Véi, olha essa combinação que eu fiz com esses dois esmaltes da Cora. Presta atenção nisso, que ficou, foi babado, viu? Comecei pegando esmalte azul super. Passei uma camada generosa, porque aqui é generosidade, entendeu? Não tem essas camadas chulas, não. Eu passei esmalte mesmo. E aí eu passei a primeira camada desse esmalte em todas as unhas. Você vai fazendo isso devagar. Esse é o momento de pintar as unhas, entendeu? Não precisa de desespero, não. Faz isso devagar, não precisa de afobação, que fica tudo lindo. Depois eu já vim pra segunda camada do esmalte azul super. Passei a segunda camada, limpei. Peguei esse blue, que é uma mistura de cintilante com glitter. Peguei a esponjinha, coloquei esse esmalte. Presta atenção. Eu fui dando leves batidinhas, entendeu? Leves encostadas da esponja no esmalte. Só pra dar um quê? Um brilho a mais, um negócio diferente nessa parte aí da... Como se fosse uma francesinha de glitter com esponja, entendeu? Passei top coat por cima. E tchararam, se prepara, se liga. Olha esse resultado, como ficou maravilhoso. Detalhe, é legal porque a gente pode fazer isso com vários esmaltes de várias cores. Você não precisa passar o cintilante na unha toda. Você pode fazer assim com a esponjinha, entendeu? Esponjinha simples, gente, de lavar prato. Você corta um pedacinho da esponjinha nova, claro. Não precisa nem molhar a esponja dessa vez. Só passei o esmalte e fiz esse efeito. E eu gostei. Vocês gostaram? Olha só. Olha só.